Bom pessoal, nós estamos aqui com uma TV Samsung, 43 polegadas, modelo PL. O defeito dela, ela não acende nada, certo? Aqui ó, nem o LED do stand-by está acendendo. E aqui, o que acontece? A gente desliga a tomada da parede e liga de novo, ela faz isso, olha aqui ó. Ela pisca o LED aqui na placa principal, como se fosse ligar o aparelho. Só que aí ó, o LED apaga né, a TV não liga. O LED aqui do stand-by também fica piscando. A TV não acende, aí não liga nada, certo? Aqui ó, na placa principal. Onde está escrito 5V A, que é a voltagem que vem alimentar a placa principal. Essa voltagem ela está aparecendo. Aqui ó, no pino 14, né, da placa principal, da placa da fonte, que vem para a placa principal. Está aparecendo 5V, ó. Tem o 5V normal, que vem alimentar a placa principal para o stand-by, certo? E aqui ó, no pino 6, é a voltagem do 3,3V, né, que é do VS-ON, certo? O que que acontece? Quando a gente desliga o aparelho, olha aqui ó, tirei da tomada, vamos supor né, coloquei na tomada. Ela fica piscando, olha a voltagem lá, o 3,3V. Fica piscando também ó, né, olha lá ó, a TV não liga e o 3,3V, ele desaparece, ele não mantém o 3,3V para a fonte acionar as outras voltagem, certo? Então, o 5V da fonte, o 5V da placa da fonte está normal, na placa principal. Só que, aqui ó, você aperta a tecla do power, a TV não liga, não pisca nada, a TV fica morta, não acende nem o LED, tá certo? O LED está apagado aqui ó. A única coisa que acontece é quando você desliga da tomada, olha aqui ó, né, tirando da tomada, que você liga na tomada, ela vai fazer isso. Olha aí ó, ela fica piscando, o LED, o LED do stand-by também fica piscando igual esse daqui ó, a voltagem fica oscilando, mas o aparelho não liga lá ó. Essa voltagem deveria permanecer 3,3V para a fonte ligar, para a TV acender. Como a voltagem 3,3V não mantém, a TV desliga e apaga tudo, não aciona nada, como se estivesse desligado da tomada, certo? É, o que que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou dar uma olhada aqui na placa da fonte, né, para ver como que está as voltagem e como que está por baixo essa placa aqui também. Se o problema não for ele na fonte, aí eu vou partir para a placa principal. Porque aqui, o que que eu fiz aqui já? Eu já desliguei aqui ó, a voltagem, eu já desliguei aqui a tomada, né, do inverter, aciona as lâmpadas, né. Não tem curto, a placa do inverter não tem curto, está normal. A voltagem aqui também, quando tenta ligar, não aparece a voltagem aqui na saída que vai alimentar o inverter, certo? Então, não é problema de lâmpada, certo? Aqui, para o vídeo ficar mais curto, eu já dei uma mastigada por cima, então eu vou dar uma olhada no lugar que eu suspeito que pode ser. Para não ficar um vídeo longo aqui de uma hora, eu já vou partir lá para o lugar onde eu acho que o problema pode estar, para passar a dica para vocês. Para vocês não ficarem aí durante uma hora, duas horas, tentando achar o problema, certo? A medida principal, eu já mostrei para vocês, que é o 5V que tem e o 3,3V que vai ligar a fonte lá, certo? Vamos então dar uma olhada nessa fonte aqui por baixo para ver como que ela está. Bom pessoal, está aqui a placa retirada, né, olha aqui ó, retirada da TV. E a suspeita minha, era que poderia ser um mau contato aqui nessa placa da fonte, tá certo? E olhando aqui ó, eu verifiquei todos os mau contatos aqui dessa placa, certo? E os capacitores também aqui ó, dos 5V, os dois transistores CI aqui também ó, dos 5V também, né? Eu testei, estão normais. Os capacitores dos 5V estão bons, nessa placa, existe uns capacitores ó, da cor azul, tem um, dois, três, quatro. E um desses capacitores dá esse tipo de problema, né? Ele mata toda a fonte aqui ó, se ele tiver com problema. E o capacitor que dá esse tipo de problema, é esse daqui ó. O número dele é o C... S809, que é esse azul aqui ó. A gente virando a placa aqui ó, se a gente mexer aqui no capacitor, a gente vai ver que aqui ó, as perninhas dele estão soltas. Mexendo aqui, a gente olha aqui ó, as perninhas, a solda fria ó, descolou, tá vendo? Tá com a solda descolada, tá com mau contato nesse capacitor, olha aí ó. Nós vamos ressoldar esse capacitor e vamos recolocar a fonte no lugar, pra ver o que vai acontecer, se vai resolver o problema dessa TV aqui então, tá certo? Todo esse problema, a TV não ligada a todo esse problema, por causa do mau contato nesse capacitor aqui ó, 809. Vamos ressoldar aqui então e vamos ver se resolveu. Bom pessoal, depois de ressoldada a placa da fonte, né, o capacitor que eu falei, né, que costuma dar esse tipo de problema, que é esse azul, né, Agora, vamos fazer o teste aqui ó, nos 5 volts. Olha lá ó, já tinha os 5 volts antes, né, e continua tendo, olha, continua tendo os 5 volts. Vamos testar aqui agora, aonde deveria ter 3,5 volts. Olha lá, como vocês veem no meter, agora aquela voltagem de 3,5 volts que estava piscando, ela permanece, olha lá, agora tem a voltagem de 3,5 volts, tá certo? Se eu medir as outras voltagens agora, vai aparecer as outras voltagens também, porque essa de 3,5 volts é que arma a fonte para aparecer as outras voltagens também, tá certo? Que é a voltagem das lâmpadas, né, que ela, esse 3,5 volts é que comanda. Agora que esse 3,5 volts para na fonte, a fonte arma e sai as outras tensões, tá certo? Então, como a gente vê, olha aqui ó, a TV está piscando o LED, o 3,3, o 3,5 aqui estabeleceu, né, agora permanece. A gente vai olhar o que aqui? Mas vamos ver aqui, olha aqui ó, a placa principal está piscando, e olha aqui ó, a TV está acesa, tá certo? A TV já funcionou, eu vou desligar aqui a tomada, para a gente ver. Olha lá, apagou, né, aqui ó, vou ligar de novo. Está piscando, né, a gente vai ver aqui ó, que a TV vai acender. Olha lá, a TV funcionou, tá certo? Então pessoal, o que que era o defeito ali? O defeito lá na fonte, provocava esse problema. Dava impressão até que era a placa principal, né? Mas o defeito era lá na fonte. Vamos tentar aqui agora, mostrar para vocês, que a TV está funcionando. Olha aí pessoal, a TV já está funcionando, né? Está aqui ó, só para mostrar, né, que a TV funcionou, certo? Vamos, vamos apertar aqui ó, a teclinha do power aqui, vamos ver. O que que vai acontecer? Olha aí ó, a TV já está funcionando normal, né? Se eu abaixar para baixo aqui, apertar ó, a TV vai desligar. Olha aqui ó, a luzinha já permanece acesa. Agora eu vou apertar, olha aí ó. A teclinha já está piscando, né? E a TV já ligou, olha aí. É que está sem antena? Vamos colocar antena aqui. Olha aí pessoal, já coloquei antena no aparelho, o aparelho já ligou normal, olha aí ó, certo? Então é isso aí. Resolvido o problema então, né? O defeito era esse capacitor aqui ó, lá na fonte de alimentação, tá certo? Eu vou passar para vocês aqui. Está aí o modelo do aparelho ó, PL43F4000AG. Certo então gente? Está aí o aparelho funcionando, né? Perfeitinho. Está aqui ó, piscando lá a tela né, com a imagem lá. O som está aqui normal também funcionando ó. Certo ó, funcionando. Então é isso aí pessoal, fica mais essa dica aqui então na TV Samsung. Um abraço a todos, fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.